O dia 21 de junho marcou o início da 16ª edição do torneio de Valadares e os vereadores Charles Evangelista, Delegada Sheila, Marlon Siqueira e Kennedy Ribeiro marcaram presença no evento pelo segundo ano seguido. Valadares é um povo hospitaleiro, é um povo bom, um povo humilde, um povo que recebe a gente muito bem. É um dos melhores torneios leiteiros da nossa cidade de Rio de Fora. A festa é aguardada por todos os moradores e produtores rurais da região. Uns comparecem para mostrar o trabalho feito durante o ano com seus animais e outros aproveitam para reunir a família e se divertir. Ian é o presidente da comissão organizadora do torneio de Valadares. Apesar das dificuldades, ele acredita que no final tudo vale a pena. O torneio leiteiro incentiva estar sempre um melhorando o gado em relação ao outro. E é uma festa também que a população espera o ano inteiro. Já vai chegando a época dos torneios e o pessoal já fica tudo ansioso pela festa. A disputa entre os produtores citada pelo Ian é contabilizada neste quadro de ordenha. Júlio, que é o coordenador de torneios, explica como funciona a competição. Os animais vêm das propriedades e eles vêm com leite acumulado. Então, para que todo mundo comece em igualdade de condições, é procedido a esgoto. Primeiro a ordem é às 8 horas da manhã, depois nós temos outra ordem às 19 horas. E no final, a gente classifica os animais de acordo com a categoria. Nós temos a categoria vaca, nós temos a categoria novilhas de dois dentes e novilhas de quatro dentes. Ou seja, novilhas mais novas e um pouco mais geradas. Produtor rural desde os nove anos, Antônio tem orgulho do que faz. Para ele, o evento é uma oportunidade de adquirir conhecimento com os outros participantes, além de promover uma disputa saudável. O torneio vai divulgar o que a gente tem de melhor na nossa propriedade. É uma mola propulsora para o melhoramento genético em volta da região. Por quê? Porque aqui estão os melhores animais de cada propriedade. E isso mostra aos produtores que eles têm que evoluir, têm que adquirir animais com melhor genética. A presença dos parlamentares na festa também traz benefícios aos produtores. A gente vai mostrar para eles que a nossa profissão é a das profissões mais importantes que existem hoje. Porque os alimentos vêm do meio rural. Os eventos rurais continuam nos meses de julho e agosto. Para o vereador Kennedy Ribeiro, esta é uma chance de estar mais próximo ao produtor rural e valorizar as demandas da região. A gente também está aqui para escutar a população. As reivindicações a gente colhe com o maior carinho e tenta resolver da melhor forma possível.